A polícia identificou o homem suspeito de saquear o motorista de aplicativo no Rio de Janeiro no começo do mês. Imagens de uma câmera de segurança mostram os dois discutindo. A imagem mostra o carro da vítima parado, quando um homem se aproxima. Cerca de um minuto depois, ele corre em direção ao posto e o motorista vai embora. O homem ainda mexe em um barril e foge. O caso aconteceu no dia 9 deste mês. Alexandre Monteiro Souza, de 40 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi esfaqueado na altura do pescoço. Ele ainda dirigiu até o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte, mas morreu dentro do carro. A delegacia de homicídios identificou o autor do crime como Jefferson Alves Simas. Ele é vigia de rua e não apareceu mais para trabalhar. A polícia está procurando pelo suspeito.